Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e na aula de hoje eu vou te ensinar arranjos simples. Vou te mostrar a fórmula, como utilizá-la e também como fugir da fórmula, porque tem uma forma aí de você não precisar dela. Eu vou te mostrar hoje, vem comigo, olha só. Então, olha só, o arranjo simples pode ser apresentado para nós de duas formas. Essa daqui e essa daqui, e as duas significam a mesma coisa. Se essa aparecer para você, um número em cima do outro, você vai saber que o P, o número de cima, ele vai ser aquele que subtrai embaixo e o N, o número de baixo, vai ser aquele que aparece em cima e embaixo aqui primeiro. Se aparecer assim, é mais fácil, né, gente? O primeiro número aqui vai ser em cima e o segundo número vai ser aquele que subtrai o primeiro ali embaixo. A fórmula é essa daqui, N fatorial sobre N menos P fatorial. Vai ficar claro essa fórmula aqui, principalmente aqui, olha só. Aqui está, então, o arranjo de seis elementos tomados de três em três, ok? Então, olha só, para eu resolver isso daqui, eu vou utilizar a fórmula seis fatorial, porque é N fatorial, o N aqui no caso é seis, certo? Então, é seis fatorial sobre seis menos três fatorial. Olha só, e aqui a gente pega um pouquinho do fatorial, né, gente? A gente vai esticar o seis fatorial até aparecer aqui seis menos três fatorial. Professor, o que é seis menos três fatorial, certo? Olha só, seis menos três dá três, né, gente? Então, eu tenho seis fatorial sobre três fatorial. Aqui, basta simplesmente eu esticar o seis fatorial até chegar em três e a gente vai conseguir simplificar. Então, eu vou fazer seis que multiplica cinco, que multiplica quatro, que multiplica três fatorial. Embaixo, eu mantenho o três fatorial. Bom, aqui eu posso simplificar, três com três. E o que fica aqui, gente? É três dividido por três, né? Aqui embaixo vai ficar só um, e aqui em cima também só um. Um que multiplica tudo isso daqui e divide por um, dá a mesma, né? Esse um a gente já até desconsidera. Então, a gente fica aqui apenas com seis vezes cinco, vezes quatro. Seis vezes cinco dá trinta, e trinta vezes quatro dá cento e vinte. Beleza, professor? Tranquilo, essa fórmula não é tão difícil, mas dá para fugir dela? Dá, eu vou te mostrar agora. Olha só, a gente pode utilizar o princípio multiplicativo da contagem para resolver qualquer problema de arranjo simples. Você só precisa entender como que funciona. Olha só, eu tenho o arranjo de seis elementos tomados de três em três. Esse três determina a quantidade de tracinhos que eu vou utilizar. O seis é o número que vai começar aqui, e ele sempre vai ser de maneira decrescente, tá, gente? Então, é seis, cinco, quatro. E aqui eu tenho, então, seis que multiplica cinco, que multiplica quatro. Vai ser decrescente aqui em arranjo, tá, gente? Lá no princípio multiplicativo, pode ou não ser decrescente. Seis vezes cinco dá trinta, vezes quatro dá cento e vinte. De novo, o mesmo resultado que eu obtive aqui utilizando a fórmula. Então, eu vou ter três tracinhos, o primeiro número no primeiro tracinho é o seis, e daí vai diminuindo. Se for um problema de arranjo, você pode resolver dessa fórmula. Gente, entenda assim, você pode utilizar o princípio multiplicativo para resolver qualquer problema de arranjo simples. Mas nem todo problema de princípio multiplicativo é arranjo simples, tá bom? Não vamos confundir essa parte. Então, olha só, três probleminhas aqui para a gente aprender. Num concurso de beleza, participaram dez candidatas. De quantas formas diferentes podem se escolher as três primeiras colocadas? Mas olha só, gente, antes da gente resolver esse problema, vamos pensar um pouquinho. A gente vai ter três finalistas, correto? Digamos que seja Ana, Bruna ou Bia, só para a gente manter aqui os nomes com a letra ABC, né? E Carlo. Digamos que seja assim. Primeiro, segundo e terceiro colocado, ok? Se eu inverter a ordem entre elas, eu tenho uma nova qualificação final? É claro que sim. Imagine que a Ana vai ganhar a medalha de ouro aqui em primeiro e a Bruna a medalha de prata em segundo e a Carla a medalha de prata em terceiro. Se eu inverter aqui a Ana e a Bruna, vai alterar minha posição final? É claro que vai, gente. Porque olha só, a Ana vai deixar de ganhar a medalha de ouro e vai ganhar a medalha de prata. A Bruna vai ganhar a medalha de ouro em vez da medalha de prata. A Carla continua na mesma, né? Mas ali eu já inverti a ordem dos meus vencedores. A ordem é que importa. Quando a ordem importar, você vai sempre utilizar arranjos simples ou os tracinhos lá do princípio multiplicativo da contagem. Vamos continuar aqui? Eu vou apagar e já vou te mostrar como é que resolve. Então, olha só, gente. É o arranjo de 10 candidatas tomadas 3 a 3. É assim que a gente vai entender, ok? Então, quando eu for utilizar a fórmula, vai ser 10 fatorial, porque o 10 é o N. E embaixo vai ser 10 menos 3 fatorial, ok? Certo? Porque aqui é o N, aqui é o P, aqui é N menos P, né? Então, 10 menos 3. Vamos fazer aqui 10 menos 3 que dá 7. Eu vou ter 10 fatorial sobre 7 fatorial. Bom, eu vou esticar o 10 fatorial até chegar em 7 fatorial e vai ficar assim, ó, gente. Eu vou fazer um pouquinho pequenininho aqui em cima, tá? Vai ser 10 que multiplica o 9, que multiplica 8, que multiplica 7 fatorial. E daí eu posso simplificar com esse 7 fatorial aqui de baixo, né? 7 fatorial, corta aqui, faz a divisão, vai dar 1. Embaixo desse 1 a gente nem coloca mais. Eu tenho, então, 10 que multiplica 9, que multiplica 8. 9 vezes 8 dá 72, vezes 10 dá 720. E olha só, gente, a gente podia ter usado o princípio multiplicativo aqui, utilizado apenas tracinhos. Porque, olha só, 10 e 3, certo? Então, são 10 elementos tomados de 3 em 3. Então, eu tenho 3 tracinhos. O primeiro número aqui vai ser o 10, e o segundo vai ser o 9, e o terceiro vai ser o 8. Multiplicando tudo isso daqui, eu chego em 720 de novo. Professor, e quando que eu utilizo o arranjo simples, então? Eu vi que você resolveu esse problema, mas eu quero saber quando eu vou utilizar. Você vai utilizar o arranjo simples quando a ordem importar. A ordem dos elementos importa? Vai formar um novo conjunto se você trocar a ordem dos elementos? Então, você utiliza arranjo, ok? Olha só, eu vou te explicar de novo com mais um exemplo. Uma empresa possui 7 sócios. De quantas formas podem ser escolhidos presidente e vice-presidente? Então, eu tenho arranjo de 7 elementos tomados 2 a 2. Professor, como é que eu sei que é 2 a 2? Gente, porque eu vou escolher o presidente e o vice-presidente. Então, eu vou escolher 2 cargos. Então, o 2 aqui é o número que vai no lugar do P. Olha só, arranjo de 7 elementos tomados de 2 em 2. Eu vou ter, então, 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial aqui. Em cima vai ficar, então, 7 fatorial. Embaixo, eu vou ter 7 menos 2, que dá 5 fatorial. Esticando o 7 fatorial até chegar em 5 fatorial, vai ficar assim, gente. 7 que multiplica 6, que multiplica 5 fatorial. E isso aqui está sobre 5 fatorial. Simplificando, 5 dividido por 5 dá 1. E eu tenho, então, 7 vezes 6, que vai dar 42. E essa é a minha resposta. Podia ter utilizado o princípio multiplicativo da contagem. Eu ia ter 2 tracinhos, o primeiro número ia ser o 7 decrescendo ali. Então, eu ia ter 2 tracinhos. O primeiro número era o 7, que multiplica o seu antecessor. E eu ia ter, de novo, o número 42 como sendo a minha resposta. Então, olha só, sempre quando você precisar utilizar arranjo, você pode utilizar tracinho ao invés disso e utilizar o princípio multiplicativo. Olha só que a ordem importa, gente. Pensa só. Aqui é o presidente e aqui é o vice-presidente. Digamos que o Carlos ganhou aqui como presidente. E o Bruno ganhou como vice-presidente. Se eu inverter a ordem deles, importa? Claro que importa. Olha só, se o Bruno ser presidente, o Carlos não vai ser presidente, o Carlos vai ser vice. Vai assumir um papel de destaque? Vai. Mas se eu simplesmente inverter a ordem ali, já muda completamente a liderança ali da empresa. Então, olha só, a ordem importa? Importa. Então, você vai utilizar arranjo. Olha só, mais um exemplo. Dispondo dos algarismos 2, 4, 6, 8 e 9, quantos números com dois algarismos distintos podemos formar? Pensa bem comigo. Eu vou formar números com dois algarismos. Então, olha só, se eu tiver aqui 24, é um número com dois algarismos distintos. E eu tiver aqui o número 40 e 2. São dois números diferentes? Claro que são. Utilizo os mesmos algarismos, mas são dois números diferentes. Então, a ordem entre eles importa? Aqui, a gente vai utilizar arranjo. Olha só, gente. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Dispondo dos algarismos 2, 4, 6, 8 e 9, quantos números com dois algarismos distintos podemos formar? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, vai ser um arranjo de cinco elementos tomados de dois em dois, porque eu quero números com dois algarismos. Então, vai ser o número 2 aqui. Então, eu vou ter 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. 5 menos 2 dá 3. Então, em cima fica 5 fatorial e embaixo fica 3 fatorial. Esticando 5 fatorial até chegar em 3 fatorial, eu vou ter aqui 5 que multiplica 4 que multiplica 3 fatorial. 3 fatorial embaixo. E olha só, gente. Simplificando, 3 com 3 fica apenas 5 vezes 4 que dá 20. Então, eu posso formar 20 números diferentes com dois algarismos. Dispondo desses algarismos aqui, eu poderia, é claro, utilizar tracinho para resolver. São dois tracinhos, porque eu vou tomar dois algarismos, números de dois em dois. E eu tenho cinco elementos para o primeiro. Já para o segundo, eu tenho apenas quatro elementos, porque são algarismos distintos. Então, 5 vezes 4 que dá 20, ok? Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre arranjo simples. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Se você colocou qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu quero estar ajudando você. E se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. E eu vejo você na nossa próxima aula. Um abraço! Tchau, tchau, tchau.